O programa a seguir não é recomendado para... Luna! Esse é o Joaice! Esse é o Joaice! Esse é o Joaice! Ah, fã, merda! Esse é o Joaice! Luna! Para o que eu vou perguntar! Vou sem pirar, fazer orgulho sem! Me molhar, luto com pirata, canto como a sereia! O amarelo que ficou, o amarelo! Com vocês! Sua majestade! O sol! Olha só como tá lindo o meu desenho! Esse aqui é o nosso quintal! Essa é a mesa! Aqui as aves! As flores! Eu, vocês... O que foi? Que caras são essas? Tem alguma coisa errada com o meu desenho? Esse é o seu salvez! Esse é o seu salvez! Não é, esse é o meu cadáver! Eu, 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 eu... Será que eu fico... É estranho! Isso sim! O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber! E os salvez! O meu cadáver é? O meu cadáver é? Leve aí uns pra goiço Leva suré Levorão, será? Levorão, será? Isso é muito maluco Isso é curioso É isso! O amarelo, quando se mistura com o azul Fica verde Isso é muito maluco Isso é curioso Curioso, Júlia Já sei Tive uma ideia Será que o cocô vai ficar verde? É, o que vamos saber quando a gente terminar Ué, ele não tá ficando verde Legal Ah, eu queria comer maçã Luna, você esqueceu da minha caminha Olha, o seu sol verde chegou Meninos, vamos colocar nossos óculos escuros para falar com o sol Ei, seu sol, por favor A gente pode conversar? Não O sol, 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 o Obrigado.